Boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos nesta quinta-feira abençoada. Boa noite a todos do Facebook, do Youtube. Meus amados, nós estamos mais um dia na campanha de quebra de maldição. No livro de números 23, 8, o Senhor fala conosco mais uma noite. Ele fala conosco através da sua palavra, através da sua revelação da Espírito Santo. A palavra do Senhor no livro de números 23, 8, fala Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como destra quando o Senhor não destra? Então se o Senhor não amaldiçoou os seus filhos na terra, nós não podemos dar de baixo de maldição, de baixo de julho. E você nesta noite a nós orar, nós repreender, nós dar lugar ao Espírito Santo, nós invocar o poder do Senhor imediatamente, toda a muralha, todo o ar, se Ele cai por terra. Aquilo que vem na sua vida para ferir a sua alma, o seu corpo, o seu Espírito, é você orar, você reclamar, você repreende com a autoridade, com o sumo que o Senhor deu no nosso lado. No livro de provérbio, No livro de provérbio, no livro de provérbio 26, 2, Como os pássaros não se vagueia, como as vandorinhas não se voam, assim as maldições sem causa, elas não virão. Então as maldições, elas não podem entrar na minha vida se elas não têm causa, se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou repreendendo. Essas maldições chegam na minha casa, na minha família, com a autoridade, com o Senhor, eu converto elas em bênçãos, toda a maldição. Tudo aquilo que vem para ferir a nossa alma, o nosso Espírito, ao nós orarmos, ao exclamar, ao arrepreender todo o mal, toda a muralha. Aquilo que vem para te ferir nesta noite, ela não pode continuar na tua vida. Você clamar, você obedecer a palavra, você tomar posse dessa palavra, e tomar posse da unção da autoridade que o Senhor deu no teu lado, você vai converter. Essas maldições, elas caem por terra, elas é convertidas em bênçãos. Porque a própria palavra do Senhor fala, como os passos que não se vagueia, como as vandorinhas que não se voam, é as maldições sem causa. Então se eu estou na presa do Senhor, se eu estou obedecendo a palavra, se eu estou na obediência, mesmo que vi um mal, mesmo que vi uma enfermidade, mesmo que vi um laço, a eu orar, a eu clamar, a eu invocar esse nome, na minha boca eu tenho autoridade, na sua boca você tem autoridade para converter todo o laço, toda a muralha, converter em vez. Soberano, Eterno Pai, Jesus, nesta noite eu te dou graça por mais uma noite, o Senhor concede, Pai, para aclamar a tua graça, a tua misericórdia. E eu te peço o teu poder nesta noite, Pai, tomando lares, vida, família, Pai, se vier a ser manifestada a tua graça, o teu poder. Que o Senhor vinha transformar toda a muralha, Pai, todo o laço, toda a maldição nesta noite, o Senhor vinha converter em bênçãos, Pai. Que toda a enfermidade no corpo desse homem, nesta mulher, o Senhor vinha converter em bênçãos, Pai. Ele vinha sentir a unção, a transformação, a cura e a libertação, Pai. O Senhor vinha entrar nesta noite naquilo que necessita de um milagre, Pai. Que esse milagre vinha abrandar nessa casa, nessa família, Pai. Que nesta noite a vida venha ser tocada e movida através da tua palavra, através do teu poder, Pai. A tua palavra diz que do nosso lado nós temos o seu poder e autoridade para converter toda a maldição, toda a muralha, Pai. Nós converte em bênçãos através da unção que o Senhor deu no nosso lado, Pai. E nesta noite eu invoco o teu poder em lares, Pai, em família, em casamento destruído, Pai. O Senhor vinha tocar em presa, Pai. O Senhor vinha repreender todo o espírito de maldição, todo o espírito de miséria, todo o espírito de trancarrua, Pai. O Senhor vinha converter em bênçãos, Pai. O Senhor vinha tomar lares, família, Pai. Pai de família, ministério. O Senhor vinha tocar com o são, Pai. O Senhor vinha tocar nesta noite abrindo o porto, não tem porta, Pai. E abrindo o caminho, não tem caminho, Pai. O Senhor vinha dar a palavra na nossa boca, Pai, com o são, com a autoridade, para repreender toda a obra de Satanás, Pai. Toda a muralha. A nós orar, nós exclamar, nós enfocar esse nome, Pai. O Senhor vinha converter todas as maldições, toda a cilada, Pai, em bênção, Pai. O Senhor vinha abrir porta para aquele que está desempregado, Pai. O Senhor vinha tocar em causa trabalhista, em causa da justiça, Pai. Que ele se encontre em lei, que eu ter isso, eu ter isso, Pai. Que nesta noite eu vinha sentir a cura, Pai. Que ele vinha sentir nesta noite toda a enfermidade do Senhor transformar em cura. A libertação nesse corpo, Pai. O Senhor vinha salvar a alma, salvar a vida, Pai. Que o Senhor vinha libertar de toda a maldição, o Senhor vinha converter, Pai. E se eu não se encontre em embaraça a cilada, o Senhor vinha transformar, Pai. E a converteza a cilada em bênção nesta noite, Pai. Casamento destruído, Pai. Aquilo que está não vai destruir nesta noite, o Senhor vinha reconstruir, Pai. Que dá uma paz, que dá uma alegria, Pai. Aquele que se encontra em ferro nos lares, Pai. Aquele que chegou cansado nesta noite, chegou oprimido, Pai. Ele vinha ser tocado pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, que ele vinha nesta noite sentir a tua cura, a libertação, Pai. Ele vinha sentir o Senhor converter, Pai, toda a maldição, toda a cilada, em bênção, em nome de Jesus, Pai. Amém.